Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o excelentíssimo senhor secretário Ismael dos Santos para proceder à leitura da última sessão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Ata da vigésima sexta sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura da Semana Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 6 de abril de 2022. Na presidência, deputado Maurício Cudracchi, na secretaria de deputados, Ricardo Alba, Rodrigo Minotto, Ana Campagnolo, ad hoc. Às 10 horas do dia 6 de abril do ano de 2022, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, conforme calendário especial. Havendo o coro regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou a senhora deputada Ana Campagnolo para, como secretária ad hoc, proceder à leitura da data da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 116 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos. Dizeram uso da palavra os senhores deputados. João Amin, Bloco PP, PSB, Milton Lobos, Bloco PSD, PSC, Bruno Souza, Bloco MDB, Novo e Paulinha Podemos. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação nº 125 a 131, barra 2022, as moções nº 269 a 284, barra 2022. E os requerimentos nº 458 e 459, barra 2022. Na sequência, o senhor presidente interferiu os requerimentos 453 a 457 e 460 a 465, barra 2022. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 212 e 216, barra 2022. Nas explicações pessoais, serão uso da palavra os senhores deputados, Quente Nunes e Adriano Pereira. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia 6 de abril, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael dos Santos. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar em primeiro lugar, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da casa, das pessoais de cada um dos seus deputados, os servidores dessa casa. Tem um assunto que é importante, mas para surpresa de zero pessoas. Aqueles assuntos que a gente é obrigado a sempre tratar. Nessa semana, no Senado, foi aprovada a criação de uma frente parlamentar de desarmamento. O nome da frente parlamentar desarmamentista. Não escondo de absolutamente ninguém que eu sou um militante da causa armamentista. Um povo armado jamais será dominado. Não só dominado por governos estrangeiros, ou dominado pelo seu próprio governo, mas dominado por uma violência que assola todo o país, resultante da falta de confiança na justiça, resultante da impunidade, resultante da incompetência da administração pública. Esses resultados nos colocam em uma situação de vulnerabilidade. Mas, quando eu falo das causas armamentistas, eu não estou falando somente do nosso direito de proteger a nossa própria vida e a vida das pessoas que estão no nosso entorno, das pessoas que nós amamos. Estou falando que uma lei aprovada, então, pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que flexibiliza o acesso às armas de fogo, foi uma das ações mais importantes do nosso país, ultimamente. Embora pouco represente para alguns, são os gestos. São os gestos que denotam a importância dela. Nós estamos colocando no rol de países desenvolvidos, quando nós assumimos uma postura dessa. simplesmente isso, são os gestos. Nós nos colocamos nesse rol seleto de países que são considerados desenvolvidos, quando nós oferecemos a liberdade para as pessoas de fazer, de falar, de comprar, de opinar. Isso, sim, é a essência da liberdade. E, quando eu vejo um desserviço desse, feito pelo Senado e pela Câmara Federal, disserviço, um retrocesso, uma volta à caverna, porque nós vivemos na caverna durante muito tempo. E, como armamentista que sou, já disse, não só somente, tão somente armamentista, eu milito nessa causa. Eu não poderia deixar de citar esse desserviço feito por alguns senadores de criar uma frente desarmamentista para o parlamentar. E consegue ainda voz dentro da Câmara de Deputados Federais. E agora, para surpresa também de zero pessoas, deputado Bruno, como isso começou a chamar a atenção, eles estão fazendo agora uma readequação do nome. Eles querem tirar o que foi feito, ela foi criada com o nome de Frente Parlamentar Desarmamentista. Agora eles querem fazer uma Frente Parlamentar do Controle e Acesso às Armas. Controle. Palavra do demônio. Até para servir a Deus, você é livre para isso. E o próprio diabo tem que te controlar. As coisas, aquilo que é certo, deputado vampiro, você faz por iniciativa própria, mas aquilo que você é errado, você tem que ser induzido a fazê-lo. E como de praxe, eu não tenho o menor problema em citar nomes. Nunca tive. Eu quero que você, armamentista, aqui do Estado de Santa Catarina, para vocês terem uma ideia, há quatro anos atrás eram 150 mil clubes de tiro no país. Hoje nós estamos a quase 600 mil clubes e estandes de tiro no nosso país, gerando emprego, gerando renda. E me vem esses endemoniados que não têm o que fazer. Tem. Pode ter absoluta certeza, deputado Bruno, tem muito o que ser feito no Senado. Tem muita coisa parada lá que poderia ser feita. Muita coisa. Para se ater a isso aqui. E como eu disse, não tem problema de falar nomes. E eu sei que eu tenho vários seguidores e várias pessoas que acompanham isso em todo o Brasil. Eu tenho irmãos armamentistas em todo o país. Então, lá vai a lista e mais tarde nós vamos deixar à disposição para cada um dos Estados. Meu forte abraço ao Polondo, pro Armas. Tem feito um trabalho maravilhoso no país. Um trabalho maravilhoso pelo país. E eu vou disponibilizar aqui o nome e os Estados. E mais tarde vai estar na minha rede social. Vamos lá, quem fez a proposta da matéria? Senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Lá do Maranhão vai influenciar a minha vida aqui em Santa Catarina. Não tem mais nada o que fazer no Maranhão. Deputado Ivan Vicente, para surpresa, zero pessoa, do PSOL de São Paulo. Esse é o presidente e vice-presidente. Os titulares, deputados. Deputado Rubens Bruno, do Cidadania. Deputada Talira Petrone, do PSOL. Deputada Luísa Erundina, do PSOL. Deputado Patros Ananias, do PT. Deputada Luziane Lins, do PT. Deputado Rubens Pereira, Júnior, do PT, de Maranhão. Deputado Célio Moura, do PT, de Tocantins. Deputado Valdenor Pereira, do PT, da Bahia. Deputada Gleice Hoffman. Do PT, do Paraná. Deputado Jorge Sola, do PT, da Bahia. Deputado Ricardo, José Ricardo, do PT, do Amazonas. Deputado Léo Brito, do PT, do Acre. Eu quero que vocês vão fazendo a lista e vão voando por regiões, tá? Vocês vão sentir falta de uma região nisso aqui. Vocês vão sentir falta. Deputado Alencar Santana, do PT, de São Paulo. Deputado Vander Loubet, do PT, do Mato Grosso. Deputado Nilo Tatu, do PT, de São Paulo. Deputado João Daniel, do PT, de Sergipe. Deputado Paulo Teixeira, do PT, de São Paulo. Deputado Leonardo Monteiro, do PT, de Minas Gerais. Deputado José Guimarães, do PT, também do Ceará. Deputado Alessandro Molon, do PSDB, do Rio de Janeiro. E deputado Joanes Moura, do PSD, do Rio de Janeiro. Vamos para os senadores titulares dessa comissão. Deputado Elisiane, obviamente já foi citada, é a presidente, né? Do Cidadania. Deputado Eduardo Girão, também do Podemos. Do Ceará. Deputado Paulo Rocha, do PT, da Paraíba. Deputado Randolfo Rodrigues, do Rede, lá do Amapá. Deputado Jorge Cajuru, do Podemos. Deputado Azeneide Maria, do Rio Grande do Norte, também do PT. Deputada Gabriele, do PSDB, de São Paulo. Deputado Marcos Duval, do Podemos. Deputado Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Jaime Campos, não está aqui falando aqui o partido dele. Rose de Freitas, do MDB, do Espírito Santo. Jean Paulo Prats, do PT, do Rio Grande do Norte. Malisa Gomes, do PT, do Acre. Senador Fabiano Cotrato, do PT, do Espírito Santo. Senador Rogério Carvalho, do PT, também do Rio Grande do Norte. Senador Humberto Costa, do PT, da Paraíba. dos estados da região sul. Só um amaldiçoadinho aqui no meio. A maioria esmagadora do PT e do PSOL do Norte do país. O que é isso? Não tenho nada contra nossos irmãos. Eu não vejo o Brasil como uma coxa de retalho. É um torrão único. Nós somos todos brasileiros. mas vão viver a realidade de vocês e os problemas de vocês, da região de vocês. Querendo se meter aqui, quantos empregos foram gerados, deputado Vampiro, aqui no estado de Santa Catarina com isso? Por questões puramente políticas. Puramente políticas. E ninguém abre a boca, mas ninguém abre a boca para falar disso. Nunca. Principalmente quando vai se aproximando esse famigerado mês de outubro que praticamente encerrou qualquer pauta a ser discutida. A não ser essas pautas desgraçadas. A não ser isso. Tanta luta para atingirmos a chegar o ponto que nós chegamos. Tem uma lei que flexibilizou o uso de arma de fogo em todo o território nacional. E me desculpe, vai cuidar do problema de vocês, dos estados de vocês. Deixe o sul do Brasil, deixe o garrão do Brasil fora disso. Obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Próximo orador inscrito em breves comunicações, deputado Celso Zuck, a quem concedemos o tempo de até 10 minutos. Cumprimentar o presidente. Cumprimentar nossos deputados, nossos servidores, o pessoal que nos acompanha. Temos a alegria de estar recebendo aqui o nosso pessoal da Penha e de outras comunidades também. E dizer, presidente, que hoje eu estou aqui provavelmente fazendo um dos meus últimos pronunciamentos. E graças ao deputado Padre Pedro Baudiceira, que me cedeu o espaço de 60 dias. Quero dizer que eu aprendi muito com os senhores, independente de partido político, mas eu consegui absorver bastante, bastante que vai me ajudar lá na minha querida cidade de Gaspar e região. E, neste último dia, praticamente, eu fiz uma indicação pedindo para o nosso governador, principalmente para a Secretaria de Infraestrutura, a cópia do projeto executivo da duplicação da SC-108 que liga a Gaspar Brusque, que o presidente, então, no dia 9 de fevereiro, pediu para que eu acompanhasse uma audiência pública que estava acontecendo lá na cidade de Gaspar. E foi apresentado lá, então, um anteprojeto, um pré-projeto, alguma coisa dessa natureza, e que, naquele mesmo dia, no dia seguinte, aliás, o secretário deu uma entrevista dizendo que o projeto ainda não estava pronto, mas que a obra já iria começar no mês seguinte, que seria nesse mês de abril. E eu vi circulando na mídia local, inclusive aqui em Florianópolis também, uma mensagem da Secretaria de Infraestrutura dizendo que já está acontecendo a obra de duplicação na SC-108, em Gaspar, que liga a Gaspar Bromenal. Eu moro na SC-108. Eu acho que o nosso governador está mal assessorado. Eu queria dizer, governador, que, infelizmente, não está acontecendo. A gente já sabia que não ia acontecer. E está circulando na mídia local que a obra já está acontecendo e não está acontecendo. Nem porque o secretário disse que talvez o projeto ficaria pronto até o final de março. Então, governador, eu gostaria de convidar o senhor, se o senhor estiver disponível, passando pela SC-108, eu moro na SC-108, para lá, vamos tomar um cafezinho, dependendo do horário, se o senhor quiser, eu faço uma polenta, porque essa é a minha especialidade. Gosto muito de polenta, com um ovinho frito, uma banana frita, e o senhor vai ser convidado. Terei o maior prazer em recebê-lo na minha casa. Então, eu gostaria que eu, que o representante do governo, pudesse estar levando isso para o nosso governador do Estado de Santa Catarina, Moisés. Estou pedindo, presidente, também, estou fazendo aqui uma indicação para uma alteração na nossa legislação, na lei 7.978, de 90, uma alteração que diz o seguinte, apresenta proposta conforme menta, altera a linha A, C, do inciso 2, do artigo 3º da lei, da lei número 7.987, de 90, que disciplina o uso de veículos rodoviários oficiais nos três poderes do Estado, e da outra providência, para garantir que as escolas públicas estaduais de ensino regular tenham à disposição um veículo. é muito importante porque nós temos escolas públicas estaduais distantes dos centros. E temos lá crianças que, de repente, precisam, com frequência, estar se deslocando para, de repente, até uma unidade de saúde, coisa dessa natureza, ou o próprio diretor, quando é chamado para uma reunião, precisa utilizar o carro particular dele, sendo que ele está fazendo ali um trabalho para a comunidade. E eu sei que isso não vai acarretar em grande despesa para o Estado, e o Estado tem, sim, condições de disponibilizar para todas as escolas estaduais um veículo que, com certeza, vai levar a qualidade de vida e dar mais atenção, atenção melhor para os nossos diretores. Presidente, eu gostaria de rodar um videozinho para encerrar a minha fala. Que coisa boa falar com você, que coisa boa estar perto, mesmo que seja por aqui, pela tela do celular. Eu estava aqui em casa agora, acabei de passar um cafezinho e lembrando desse período de Páscoa, Páscoa chegando, eu preparei uma mensagem para você também. Acho que vale fazer bem. É hora de renovar todo e qualquer sentimento que faça bem para o espírito, para o corpo, para o pensamento. É hora de enxergar com os olhos do coração. Só eles conseguem ver qualquer um como um irmão. É hora de despertar o amor adormecido e se lembrar de amar alguém que foi esquecido. É hora de perdoar alguém que nos magoou. É só recordar das vezes que você também errou. Enfim, já passou da hora da humanidade aprender o que um bom homem ensinou até depois de morrer. É só começar agora e seguir daqui para frente permitindo que Jesus renasça dentro da gente. Vou botar a foto. O presidente tem coisa na vida da gente que vale ouro e tem outras que não tem preço. Isso aí são uma delas. Meus netos, meus seis netos que meus três filhos me deram de presente que eu vou carregar para sempre o resto da vida. eu queria poder abraçar todas as crianças desse mundo que estivessem precisando de um abraço, assim como eu estou ali com os meus netos. Muito obrigado. Parabéns, deputado Celso Zuck. não havendo mais oradores inscritos para as breves comunicações, nós entramos no horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário pertence ao MDB novo. Com a palavra o nosso excelentíssimo deputado Luiz Fernando Vampiro, que para a nossa alegria retorna a essa Casa Legislativa. Senhor presidente, pela ordem, não tirando o tempo do nosso colega deputado Vampiro, primeiro dar as boas-vindas ao amigo, sempre digo, o Vampiro é o meu amigo, não, meu irmão, não de sangue, mas de coração. Fez um excelente trabalho na Secretaria da Educação, por onde passou, parabéns secretário, e eu não poderia deixar de cumprimentar da nossa querida cidade de Presidente Getúlio, capital catarinense do leite, nós temos lá tradicional, sempre em maio, a festa do leite, e hoje a gente está recebendo, através do nosso vereador Ayrton, todos os nossos amigos, lá daquela nossa querida cidade, sejam todos bem-vindos, o Ivo, o seu Bruno, o Vilso, a Lourdes, o Ronei, a dona Judite, em nome da minha mãe, a Judite, o seu Virgílio, o Pedro, a Nádia, o Ercílio, o Ayrton, que é o nosso vereador, a Ivanilda, o Lírio e o Sidney. Obrigado pela vinda de vocês aqui no Parlamento catarinense, conhecer um pouquinho da história do deputado, de todos nós, mais 30 segundos, de todos nós, parlamentares, a gente fica muito feliz, a casa é de todos nós. Obrigado pela presença de todos vocês. Estendemos aí, em nome da casa, a nossa mensagem, presidente Getúlio, que domingo sagrou-se vice-campeã estadual da futebol, regional do Alto Vale, com o Caxias lá, Parabéns também. Com a palavra ao deputado, parabéns ao Jérrica, o grande defensor do município e da região, com a palavra nosso deputado Luiz Fernando Vampiro. Obrigado, seu presidente, boa tarde a todos e a todas, obrigado pela oportunidade, ao pessoal do presidente Getúlio, àqueles que nos assistem pela TVA, ao Ricardo Alba, deputado que compõe a mesa, demais integrantes do plenário, deputado Jérrica, deputado Adriano, que foi impostado ontem aqui na Assembleia Legislativa, dizer que realmente o presidente Maurício foram um mês, desculpa, um ano e dois meses na frente da Secretaria de Estado da Educação, uma secretaria extremamente, digamos assim, grande e sensível ao mesmo tempo, não há dúvida nenhuma, eu sempre digo que onde falo com os profissionais da educação, antes de a gente falar sobre educação, a gente apresenta a secretaria, e apresentar a secretaria Fabiano, é falar que nós somos 1.058 escolas, mais de 38.112 funcionários ativos, 26.714 inativos, um orçamento de 7,4 bilhões de reais, seja representando, em 2021, 27,04% da receita líquida corrente, ou seja, pela primeira vez na história de Santa Catarina, o investimento ultrapassou 25% constitucional, e foi uma honra para mim estar à frente dessa secretaria durante um ano e dois meses. De fato, nós temos que entender que, pela sua grandiosidade, também tem muitas questões complexas, e, de fato, várias questões, nós precisamos avançar ainda, mas a gente tem que fazer um relato de uma coisa que eu acho extremamente sensível, eu não sou da rede, não sou professor, quando cheguei lá, Maurício, olhei e disse, o que nós precisamos fazer para, obviamente, criar um clima, um clima importante, um clima de que as coisas iriam mudar, de que a educação teria um novo olhar, que haveria um reposicionamento da educação, e, diante desse fato, chamamos uma equipe totalmente qualificada, efetivos da casa, diretores, gerentes, e entendemos que um tripé poderia ser feito para que nós pudéssemos fazer uma gestão, digamos, razoável, boa ou até exitosa. O primeiro momento que nós elencamos como um tripé, que foi superimportante, foi uma relativa valorização dos profissionais da educação. De fato, é verdade, nós, há muito tempo, víamos muitas greves, muitos protestos, e 5% de percentual de aumento, o último em 2018, de forma parcelada. Nós fizemos uma interpretação jurídica, avançamos na 173, que proibia qualquer tipo de aumento para o servidor no ano pandêmico, em 2021. Fizemos, efetivamente, o mínimo garantido da educação catarinense, onde nenhum profissional receberia menos de 5 mil reais de remuneração mínima. Isso foi exemplo no Brasil, copiado depois por quatro estados da federação. Também fizemos uma evolução no plano de cargos e salários, é verdade, aumentos que chegaram de 20% até 56%. Sabemos ainda que existe uma compactação dentro do nível de especialização, isso é fato, é verdade, temos que avançar bastante, mas há de se considerar que foi um avanço significativo na valorização. Eu digo em números, e falo, Fabiano da Luz, quando falo em remuneração, que a folha de pagamento da Educação Pública de Santa Catarina, ela passou de 2 bilhões 743 milhões de reais de 2021 para em 2022 ter 4 bilhões 642 milhões de reais. Foi um investimento expressivo na remuneração dos servidores, a gente entende que houve avanço, precisa ter ajustes, mas foi um movimento significativo, isso elevou um clima da categoria, de fato é verdade, a gente entendeu que teria uma luz no fim do túnel, mas não adianta um professor estar relativamente valorizado ou bem valorizado ou com uma expectativa de valorização e ter efetivamente um bolor e uma goteira na cabeça. E de fato nós temos que fazer algum comentário, Filipe Estevam, das 1.058 escolas para cuidar em Santa Catarina, nós tínhamos dois engenheiros quando eu entrei, dois engenheiros para cuidar de 1.058 escolas, ou seja, um passivo constituído de uma forma enorme e expressiva, escolas em salão paraquial há mais de dois anos em virtude do ciclone bomba, e nós finalizamos o ano de 2021, dezembro, com 58 engenheiros efetivos na Secretaria de Estado da Educação. Cada regional tem um efetivo que está trabalhando as demandas nesse sentido. Fizemos atas de manutenção que foi superimportante para recuperar aquele tempo perdido, foram mais de 900 escolas que nós tivemos intervenção em 2021, com investimento de mais de 140 milhões de reais. Tivemos uma série de avanços também significativos na recuperação de problemas históricos, de novas quadras cobertas, mas, de fato, nós temos um problema top 50. Eu sempre digo que a João Bos de Guabiruba, que agora começou a obra, a Derbal Ramos, que começou e agora o Alvará, a Prefeitura, não tinha, a Pedro Ivo, e eu poderia falar de tantas outras escolas que nós temos ainda dificuldades, mas eu poderia falar da escola do Sedup de Rio Fortuna, há sete anos parado, no investimento de nove milhões de reais, com aulas, mais de 180 alunos, já no Sedup de Rio Fortuna, poderia falar, Adriano, da Evilásio, uma escola de Blumenau, também finalizada já em aulas, poderia falar de Jaraguá do Sul, também finalizada, uma escola há 11 anos sem ter alunos, com investimento de quase nove milhões de reais. Nós avançamos bastante, mas entendemos que há muito por avançar, porque o passivo constituído ao longo do período, nessas escolas cinquentenárias, centenárias, realmente são muito importantes, mas há desconsiderar que houve um avanço significativo nesse momento e nesse quesito. Mas não adianta você ter relativamente uma valorização do profissional da educação, nós temos efetivamente uma estrutura adequada e termos equipamentos obsoletos. E, de fato, é verdade que antigamente você chegava em uma sala de informática da Secretaria de Estado da Educação, de uma escola, você via um computador velho, lá vermelho e verde, que eram chamados das melancias. E isso não representa mais esse reposicionamento que a Educação Pública de Santa Catarina queria ter ou estava fazendo esforço para ter. Diante deste fato, nós entendemos que não só a Lei da Cultura Digital aqui da Assembleia Legislativa, com um notebook de última geração para cada professor efetivo com 40 horas em sala de aula, mas nós tínhamos que ter um avanço expressivo na aquisição de equipamentos. E, de fato, fizemos. Nós saímos do patinho feio do Brasil para sermos, no único ano, o maior comprador de notebook do Brasil, mais de 40 mil notebooks, o maior comprador de Chromebook do Brasil, mais de 72 mil Chromebooks palm top, o maior comprador de espaços makers do Brasil, 711, o maior comprador de ônibus escolar do Brasil, mais de 300 ônibus, ou seja, há um investimento expressivo nesse sentido para que o espaço maker e outras atividades, desculpa, para que o novo ensino médio e outras atividades de ensino, sejam os anos iniciais do ensino fundamental, sejam os anos finais do ensino fundamental, seja o novo ensino médio, ele tenha efetivamente uma qualificação desejada. De fato, é verdade que a gente está com um problema, Maurício, e eu vou te dizer qual é o problema. Você compra 40 mil notebooks, aí a empresa, a indústria, entrega 5 mil em janeiro, 5 mil em fevereiro, 5 mil em março, 5 mil em abril, ou seja, há em todo momento uma repactuação de entregas, os ônibus têm sido da mesma forma, os laboratórios de informática têm sido da mesma forma, a falta de insumos na indústria, e nós estamos a todo momento fazendo, por isso que ao longo de 2022, será um ano de entregas nas unidades escolares. Para você ter uma ideia, tirando remuneração, infraestrutura escolar, o investimento em equipamentos, em equipamentos, na educação pública de Santa Catarina, é 1 bilhão e 900 milhões de reais para 2021, com entregas em 2022. Sabe quantos entregaram de 1 bilhão e 900 milhões de reais, foram entregues somente 200 milhões de reais. Falta mais de 1 bilhão e meio ser entregues ao longo desse período, nas unidades escolares, então é um grande avanço de um reposicionamento com equipamentos de alta tecnologia, equipamentos importantes. Para você ter uma ideia, hoje é significativo todo esse investimento, e a gente fala o seguinte, mas secretário, por que vocês deram dinheiro para fazer creche no município de Abelardo Luz? Secretário, por que está sendo feita uma escola no município de Penha, municipal, com dinheiro do Estado de Santa Catarina? Pela primeira vez na história de Santa Catarina, além dos investimentos na educação pública do Estado de Santa Catarina, na rede estadual, nós também entendemos que era o momento de fazer parcerias com os municípios, otimizando as redes. Não existe o recurso de um governador e de um prefeito. O recurso da educação é um recurso público. Por isso que foi feita efetivamente essa otimização de rede com mais de 468 milhões de reais em convênios com os municípios para a construção de creches de educação infantil, em virtude de que a base é superimportante para essa consolidação de uma educação pública de qualidade. Alguns também falavam o seguinte, mas secretário, tanto dinheiro que estão dando até dinheiro para aluno estudar. O Bolsa Estudante. Gente, o novo ensino médio, ele faz com que o aluno não fique mais 2.600 horas em sala de aula, ele tem que ficar 3.000 horas em sala de aula. Isso faz com que em alguns dias ele tenha que almoçar na escola e ficar no período vespertino. Isso faz com que em regiões do agronegócio, exemplo, no Oeste Catarinense, às vezes numa época de safra, aquele aluno ele sai, o pai faz com que ele saia para fazer a safra e ele não retorna mais para os bancos escolares. Por isso que nós estamos em finalização de, a Secretaria de Estado da Educação teve um problema efetivamente de consolidação de tudo isso, são mais de 50 mil bolsas, é integrada ao Cade Único, então efetivamente vai finalizar esse processo nesse mês agora de abril e vai pagar retroativo ao dia 8 de fevereiro de 2022, é o auxílio Bolsa Estudante que é o maior do Brasil, nós temos o auxílio Bolsa Estudante no Rio Grande do Sul que são 600 reais no primeiro semestre e 600 reais no segundo semestre, temos o auxílio estudante em São Paulo que são 800 no primeiro trimestre, 800 no segundo trimestre, 800 no terceiro trimestre e temos aqui em Santa Catarina que é o valor expressivo de 625 reais por mês que pode efetivamente o aluno ajudar o seu pai estudando e tendo a mantença da sua residência com dificuldade e não precisando ir para um subemprego e aí ele vai ficar mais tempo na escola ele pode especializar nas 25 trilhas de conhecimento do novo ensino médio ele pode fazer educação tecnológica ele pode fazer educação financeira ele pode fazer esportes de rendimento ele pode fazer libras ele pode fazer enfim mais de 25 trilhas de conhecimento onde ele pode ao longo desse período ter também uma discussão salutar em relação à sala de aula eu sempre digo que o novo ensino médio é importante vocês não sabem Cléo mas quem é que o aluno do novo ensino médio estava conversando para fazer o que no seu futuro durante toda semana duas horas o professor fica com eles somente falando em projeto de vida Adriano o que ele quer para a sua vida se ele quer efetivamente ser um jogador de futebol se ele quer ser um professor um advogado um médico um veterinário então é um processo muito diferente é um processo importante para esse reposicionamento da educação mas tudo que é novo ele também merece um pouco de paciência persistência resiliência e é isso que o quadro funcional da Secretaria do Estado da Educação está fazendo com muita propriedade está efetivamente trabalhando muito intensamente mas além da educação infantil o ensino fundamental o ensino médio nós também temos o ensino superior e o Estado de Santa Catarina Secretaria do Estado da Educação ela não ficou de fora e entendeu que era o momento oportuno de fazer um intensivo muito grande nas bolsas do NEDU para você ter uma ideia está no orçamento disponibilizado e assim quando eu falo presidente Maurício não é que tem no orçamento disponibilizado já em janeiro de 2022 455 milhões de reais para as bolsas de ensino superior do NEDU são bolsas que não precisam de intervenção é tudo pelo sistema você faz na universidade ou de forma online somente você tem que preencher e entregar os documentos de forma digital idôneos mas são importantes transformam vidas eu sempre utilizo o exemplo da cidade de Criciúma eu fui levar minha filha e aí o pipoqueiro veio pedir para mim vampiro tu é secretário da educação tu não pode me ajudar com uma bolsa me disseram que a Assembleia tem bolsa eu falei para ele a Assembleia tinha bolsa é verdade o Fabiano acho que o Maurício sabe disso não Maurício a Assembleia tinha bolsa os gabinetes tinham bolsa de estudo muito tempo muito tempo eu falei mas nós não temos mais bolsa mas faz o seguinte você pode efetivamente ir no sistema no NEDU ou lá na Unesca procurar universidade e o teu filho certamente em virtude da sua insuficiência financeira para a mantença você vai ter direito a bolsa e falei isso não falou mais comigo outro dia eu fui pegar minha filha na escola ele chegou e falou vampiro farto eu estou muito feliz o meu filho vai fazer uma faculdade comunitária da Unesc de alta qualidade e vai pagar zero real por mês ele ganhou uma bolsa 100% pública do estado de Santa Catarina e não é financiamento não é FIES não é financiamento é bolsa de estudo então isso mostra efetivamente uma ação muito importante do governo de Santa Catarina em relação a essa atividade também do ensino superior poderia falar de uma série de outros equipamentos de utensílios de avanços nesse sentido mas nós temos que admitir que tivemos vários erros também vários erros vários problemas burocráticos é verdade a solução morosa não conseguimos entregar a tempo aquilo que havíamos planejado isso faz parte de um processo e onde eu passei falando com os professores da rede seja ele efetivos temporários eu sempre comecei pedindo desculpas porque de fato a gente tem que pedir desculpas porque gera-se muita expectativa se falam-se em muitos valores e às vezes nós não conseguimos atender então de fato tivemos erros mas houve um avanço significativo foram avanços históricos reconhecidos por vários setores da educação não pública mas também privada de Santa Catarina e eu nesse momento gostaria de agradecer por final presidente Maurício se me concedesse mais dois minutos somente para me finalizar mais dois minutos obrigado presidente eu gostaria de agradecer o governador Carlos Moisés pelo convite pela confiança pela deferência pela liberdade sempre em busca de uma educação de qualidade nunca teve qualquer tipo de interveniência de interferência de bloqueio dentro da Secretaria de Estado da Educação foi uma relação muito forte de um relacionamento de amizade de confiança então ao governador Carlos Moisés meu muito obrigado também eu agradecer os colegas de colegiado a Ondime a FECAM o Conselho Estadual de Educação a Assembleia Legislativa fazendo aprovações importantes e também correções devidas necessárias ao longo do percurso é sempre importante as vozes os pedidos de informação aqui dentro nós sempre temos que entender que a Assembleia faz um papel fundamental de nortear também o administrador público porque é ela que fiscaliza então agradecer também da mesma forma e dizer que é super importante e eu disse que quando entrei lá eu tinha dia para entrar e dia para sair isso era fato e eu tinha um objetivo na minha vida também que era entrar pela porta da frente e conseguir sair pela porta da frente às vezes a gente entra em um estabelecimento e não consegue sair pela porta da frente eu tive a grata surpresa de sair pela porta da frente muito emocionado pelo investimento histórico da educação pública de Santa Catarina por este recorde de investimento da receita líquida corrente 27% a primeira vez que o Estado faz isso não computando ainda os inativos pela primeira vez na história por esse reposicionamento do novo ensino médio por essa forma carinha e atenção que eu recebi de todos os educadores profissionais dos terceirizados enfim o meu muito obrigado e retorno ao parlamento catarinense com uma bandeira que fica a partir desse momento uma bandeira muito importante assim como demais parlamentares da casa é ter a educação pública educação privada educação de qualidade como uma missão nossa muito obrigado estou à disposição pela ordem presidente pela ordem deputado eu quero aproveitar aqui a presença do deputado e ex-secretário Luiz Fernando Vampiro apenas comentar que quando o Vampiro assumiu a secretaria da educação gerou uma expectativa em todos nós como é que será o desempenho do Vampiro como secretário de uma pasta tão grande tão importante e tão carente de resultados para o estado de Santa Catarina e confesso e confesso Vampiro que você com a sua equipe lá com o Luizinho com o Rodrigo surpreenderam a todos pelos resultados que conquistaram pelas respostas que deram para a sociedade pelo que fez avançar o setor de educação de Santa Catarina que a gente sempre se orgulhou de ser um estado tão pungente acho que vocês conseguiram dar esta velocidade à educação do estado tanto que tudo que você mostrou aí ainda é pouco se fosse mostrar com detalhes todas as ações que foram feitas na Secretaria da Educação então parabenizá-lo dizer que a surpresa foi extremamente positiva mais 30 segundos e que aí nós encontramos mais uma grande qualidade sua também que é estar à frente de uma pasta de uma secretaria tão importante quanto a da educação parabéns pela ordem presidente posso pela ordem deputado Adriano queria também em tempo e cumprimentar o deputado Vampiro pela prestação de contas que fez aqui na tarde hoje ele falou de algumas ações e aqui mencionar a escola e velazueira lá na Itopavazinha em Blumenau que embora como vereador inúmeras vezes nós cobramos o governo de estado cobravamos os nossos deputados que aqui estão a agilidade para a entrega daquele educandário que já se encontrava e se arrastava por anos aquela obra e lá paralisado sem estar aberto para atendimento de todos os alunos de toda aquela grande região da nossa cidade então cumprimentar por isso e obviamente continuar contando com o apoio do V. que é da base do governo e os demais para que a gente possa avançar nos demais investimentos que se fazem necessários no nosso município nós temos há pouco inclusive recebia cobranças do colégio Ursílio Deik da escola Dorval Miller da escola Christoph Augustein lá no Salto Vasco que tem uma quadra onde as crianças não podem usar dias de chuva e dias de sol quente falava com V. Exª sobre isso mais isso 30 segundos deputado conto com o vosso empenho com a experiência que agora V. Exª também tem e com certeza nos ajudar nesses pleitos da nossa região parabéns obrigado faço minhas palavras aí também deputado Vampiro muitas vezes recebi pedidos vi tarde da noite fim de semana e passava e o amigo sempre de pronto já dava uma resposta e a preocupação com o andamento da educação em Santa Catarina parabéns e obrigado ainda no horário dos partidos políticos próximo horário pertence ao PSL próximo próximo horário pertence ao PL próximo horário ao bloco PDT PSDB Republicanos próximo horário ao bloco PP PSB próximo bloco PSD PSC próximo horário ao PT com a palavra deputado Fabiano da Luz V. Exª tem o tempo de até seis minutos saudamos a todos que estão acompanhando a sessão aqui na Assembleia sejam bem vindos muito obrigado boa tarde presidente Maurício Scudlark ao secretário desta casa deputado Ricardo Alba juntamente com seu conterrâneo Adriano Pereira que aqui são 50% da bancada blumenauense aqui na Assembleia Legislativa na atualidade de cumprimentar a todos que nos acompanham eu sou um peão criado no oeste catarinense deputado Maurício acostumado lá com gado ovelha suíno frango essas coisas aradas assim das bicharadas que nos atraem ao mesmo tempo tendo dentro de si uma humanidade muito grande um respeito a animais a meio ambiente principalmente as pessoas e aqui na posição de deputado estadual eu recebi no ano passado o grupo de voluntários Anjos do Mar que são algumas pessoas que se preocupam também com o bem-estar dos animais marinhos e conheci um pouco do trabalho desse grupo me interessei pela dedicação que eles têm na sua empreitada de estarem no mar salvando vidas marinhas e eu fui conversando um pouco com eles entendendo a necessidade de ajuda que eles têm de estrutura de equipamentos para poderem estarem no mar mas para que? para salvar a vida principalmente dos animais que enroscam nas redes dos pescadores clandestinos daquela pesca ilegal que existe no litoral catarinense como existe em todo o litoral brasileiro e que não deve ser diferente em qualquer parte do mundo e desses números que eles foram nos trazendo no ano passado morreram nas redes ilegais do litoral brasileiro em torno de 300 baleias é o mesmo número do que a caça no Japão acontece todos os anos aquelas imagens tão fortes que a gente vê muitas vezes do litoral japonês quando eles cercam as baleias levam para um canto de uma praia e fazem a matança pois foi o mesmo número de baleias que morreram nas redes no litoral brasileiro e eu fui me surpreender quando nos contaram que em Santa Catarina no ano passado foram 74 baleias que morreram nas redes dos pescadores ilegais eu não conhecia esses números porque nunca fui mar adentro o máximo molhei um pouco as pernas na água do mar mas é um número que impressiona quando você ouve e agora é um momento em que as baleias estão começando a chegar ao nosso litoral mais uma vez principalmente para a reprodução e consequentemente vem mais uma vez a preocupação desse grupo que é de ter condições de estarem no mar para salvar esses animais quando identificam que tem um animal preso às redes então eu quero primeiro parabenizar todo o grupo Anjos do Mar pela dedicação que eles têm pela preocupação mas também nos comover e ser parceiros dessa necessidade que eles têm que é da estrutura de equipamentos para estarem no mar cumprindo esse serviço essa missão imagino que não deva ser nada fácil estar em alto mar com pequenas embarcações e ainda na missão de tentar salvar esses animais mas que bom que nós temos voluntários como esses que até para isso tem pessoas dedicadas a salvar vidas de animais marinhos que precisam de um olhar do homem para salvá-los da ação do homem parabéns a todos do grupo Anjos do Mar obrigado presidente obrigado deputado Fabiano da Luz encerrado o horário destinado aos partidos políticos nós suspendemos a sessão até às 16 horas quando voltaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão do anjo por poder or ou